Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago os Call of Duty Modern Warfare 2, o modo de campanha. Vamos aqui buscar como é que está este modo de campanha. De certeza estará tão fixo como o anterior, que foi em 2019. E depois, há outra coisa pessoal, quem jogou o jogo na beta? O nível foi tudo resetado. Por isso, eu vou ter que depois, eu provavelmente hoje vou estar em live na Twitch, a jogar isto para subir o meu XP e melhorar armas e por aí fora. Mas para já vamos então assistir e ver como é que está este modo de campanha, ok? Já sabes que like-se é maravilhoso, se inscreve, compartilha com seus amigos e let's go! Ah, estamos a jogar na X-Box de Sirius S, a 7h20. Vamos. As agendas podiam estar se calhar um bocadinho maiores. Temos o Ghost outra vez, ok. E assim começamos pessoal. O jogo está bonito, mano. Está muito bonito o jogo. Gerardamente o jogo está muito bonito. Mesmo na X-Box de Sirius S. Não vou dar isso. Agora, vamos lá e vamos ver o que está acontecendo no meio do que está acontecendo no meio do que está acontecendo. Onde está o que está acontecendo? O que você vê? Onde está o pessoal. Onde está o hardware. Onde está o russo. Onde está o russo? Onde está o russo com o Corbrani? antes de tirarmos isso Gost, você pode identificar o General? Escortes armados em torno de 1 VIP Os russos estão muito felizes em vê-lo Será a última vez que eles fazem Visual no General Gabrani Estas animações estão a 30 frames Quebram um bocadinho a cena Acho que pelo menos vai estar a 60 Posso enganar-me, mas dá-me essa sensação A série? Somos nós a controlar o missile? O que é que se passou? O que é que se passou? Não percebi Hã? Oh foda-se a sério O que é que tu quer fazer? Fiz merda meu Troquei os controles Oh foda-se Oh foda-se Fiz merda Oh foda-se 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 Warcraft 2 Ah... Seis meses Seve... Foda-se 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 Ele está Foda-se 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 Mas esses cachinhos É pá... Tão brutais mesmo Mas nós não o levá-se a irã Ele não está no Irã, senhor Ele está no santo em Al-Mazra O que ele está fazendo em Al-Mazra? Há apenas uma maneira de descobrir, senhor Onde? Bem, vamos lá Onde? Onde? O momento agora? Quem envolvemos? Quem envolvemos? O que? Doe. Nas rádios estão no meio. Os marinas estão secarem agora Você e o sr. estão nos levando a ele O sr. Estão abrindo a Taverna Nós temos que nos dar a linha, do lado de vocês C.V.C., senhor. F***ing hell. Ghost, você copy? Yes, senhor. Any issues? Negative, senhor. Out here. Airstrikes are hitting enemy positions bordering Al-Mazra. Intel confirms a concentration of AQ fighters converging in the valley. We believe they're protecting something. Surveillance indicates soldiers guarding three structures. Major Hassan may be holed up inside. Yes, sir. Ghost and Soak will lead a Marine Special Operations Unit to kill or capture Hassan tonight. Orngila will insert two teams at separate offset points bordering the target area. Bravo team will sweep in clear buildings one and two. Alpha team takes building three. All shooters have execute authority, but we want Hassan alive for interrogation. Be advised, Major Hassan is AQ's like-minded. If he is there, they will die for him. Good hunting. Bravo team off, loads out. Now the team stays on board to land down range. Both teams meet in the middle. Remember, you want the sun alive. But this is capture or kill. Keep up, Soak. And you're getting hit. And you're seeing there, you'll see a little bit of a game. How much is it? We're getting hit. In the middle. You're working. You have to go. Not sure. 4-3. Plenty of effective targets. I'm doing nothing. I'm doing nothing. I'm doing nothing. Incoming! Flairs! Flairs! Second missile! Ranger 1, vamos lá! Vamos lá! O que está indo? Alfa, qual é o status? Alfa, qual é? Bravo! Alfa é imóvel! Múltiple crítica! Oh, shit! Nós estamos levando o fogo! Alfa, vamos para a construção de 1. Hold tight! Gost! Nós precisamos segurar a crash site. Não. Primeiro, vamos clear para a sonha. Isso toma o calor de Alfa. Depois, vamos segurar a crash site. Clear? Roger. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Hyperion supportive. Oh, shit. O que é isso? Estes caos são os checkpoints. Isto já aconteceu no anterior. Isto acho que é um pouco estúpido. Mas há uma situação em que eles ainda não saberam. 7-1. Moving interior. Agora quando é que é o caminho? Vamos lá, gente. Ah, esse corre. Claro. Vamos lá! Vamos lá. Vem e guarda! Há uma naquela escala! Ai, 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 ai... O que é isso que eu estava aqui com? Não foi? Nós guardamos os soldados e os generos Oh meu! Estás doido! Os caras que atacam Alpha Agora nós podemos segurar a criação de criação O Bravo, circula para fora Soap, AQ tem alguma coisa real queira Soap, nós vamos para a criação de criação para ajudar os mortos O resto de vocês, escutem aqui e cobre-nos Rog Alpha-02, Bravo-07, bíblia 2 está segura para vocês Alpha, a criação está tudo Veja contato, AQ está esperando por nós Criação, criação É bom ver vocês, vocês têm 5 KIA, 1 inimigo É só minha arma, eu estou com a criação Ajuda-me a mover ele Não, Todd, eles estão aqui Pegue seu arma naquele criação Eu não vou ver nada Eu queria que os gays vão aparecer, não é? Estão aqui Estão aqui Se você tiver um golpe, pegue-o Criação Atenção 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 RPG! O que é isso? Toca a arma, meu! O que é isso? O que é isso? Olha que eu não estou ouvindo, caralho! 07, o C.A.S. está 3 minutos fora. Olhe isso. O apoio está no fundo. Ei! Nós temos fome na linha de árvore! Não é fácil. Sim, eu não vejo mal. Incoming! Vamos lá! Coloca! Coloca as granadas! Coloca as granadas! Coloca! 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 O jogo travou, meu! O jogo travou! Coloca as granadas! O que é isso? Coloca a bola! Alia! Coloca! Coloca! Segue! Coloca! Oh! Não percebi essa cena. Há pessoas que estão a queixar que o jogo está a crachar. Não percebi. O jogo travou aqui. Um segundo, dois segundos. Vá no campo. As piscas ainda estão as ocultas. Especialmente. 7% de Kilo 01. Em um café em um monte. Kilo 01, você está acertado por qualquer lado. Sua perigua. Isto está aprovado. climbedo. Cando! O que será agora? LT, o departamento com armado. Especialmente. Senhor Corave, suas maisa a cada vez. É sério? Como é que tu examina? Se não fosse o apoio aéreo, já estava. Se não fosse o apoio aéreo, já estava. 76, Tarska bird for casualty evac. Roger. Get yourself sorted. Hassan is still the target. Hi. Let's go get this fucker. Alpha, you're with us. Roger that lieutenant. Let's move out. Those fuckers used us as bait, didn't they? They're well supplied and fighting smart. Thanks to Hassan. Hi. Looks like you were right, Hilton. Feel like us aren't stuck here. Helicrash gave them an opening. Let's see if they took it. I'm going to stay on the station. People on standby. We're moving in. Roger. Oh shit. Sniper down. Take you sniper on the roof. Get down. Sniper down. Who's here? 7-5 is down. More snipers on the roof. Take them out. Sorry. How the fuck are they seeing us? AQ's got night fishing. We're sitting ducks out here. Sniper's all you, Soap. Get your head down. I'll eat you. Go another. Good shot. Soap, keep us covered. Move it out. AQ's pressing hard. If Hassan's not here, what the hell is? This setting now. We're getting through here without air support. 7-6. I will fire on that building now. Ghost. We're going north. Science and this. They're forced in our hand. 7-6. Hit that building. But don't level it. Q-01. Call for fire. Target in the building ahead of us. Do not level the building. 7-6. Copy that. Making our run. 2-6. 2-6. 2-6. E- samen. 3-6. 5-6. 4-6. 8-7. 4-7. Can we get back? Que bom Para o apoio de Deus Sim, a oportunidade ainda está em 1 ponto Isso é só para o primeiro É fácil, vamos lá Oh, bravo, se mover, quero que este edifico se descanse Então, faça entrada Vamos encontrar um filho, morto ou vivo? Não é vivo 7-1 movendo interior Veja os corpos Precisamos de ID positivo no Hassan pode dar-se mas eu curto bem o estilo de história antigamente o Battlefield tinha tinha campanhas fantásticas infelizmente depois começou a criar histórias de guerra e por aí fora e deixa eu ter pico já me perdi um pouco onde é que eu ando que é que é que é que é por aqui e eu ando e aí e aí e aí e aí No 2º deck. Mas o filho não vai estar aqui, de certeza. É claro que não. Claro que não. Certo. Os assaltos estão em todo lugar. Em todo lugar, aqui. Isso não está. Oh, 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 oh. O cara está ali num buraco Eu queria dar-lhe mas não queria fazer isto Olha aqui Não consegui apanhar Ah está aqui Viro este O que é isto? O bravo, temos um movimento aqui Vamos lá O bravo, vire para fora Se a santa está desaparecendo, então o que eles ainda estão protegendo? Boa pergunta Ah não, o que estamos à espera? Se vocês não empancaram, não digam só que não empancaram Nossa senhora Eu não acredito nisso Há essas situações que estão a acontecer Que deviam ser resolvidas A merda está trancada O que estamos a fazer? O que estamos a fazer? Uma casa? A porta aberta A porta aberta Eu ouvi algo dentro Há alguns bugs Que vão ter que ser resolvidos O que é isso? É claro É claro Não há nenhum jogo que saia perfeito Quando é bem qualquer coisa Foda-se Ah devia ter visto R$%&&&%&$&%&%%&%&%%&%%& Nossa senhora parece tão peixote. Foda-se se vocês estão com armadura ou o quê? Parece que sim não é? Tenho que trocar de arma. Também não há grandes. Vamos lá. Foda-se. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É tudo em inglês O que é isso? Isso é um mobile de lançamento Esse vai ter mil mil Pelo menos Como o que é que o Irã se tornou a isso? 7-6, nos envolvemos ao Laswell Logo, está em frente Bravo, 7-6, Charlie, é o Watcher 1, você está comprando Esse é o Watcher 1, senti-o Laswell, isso é o Ghost, temos algo Dizemos que você encontrou o son Ghost? Ghost Olha isso Ghost, você tem um Hassan? Negativo Temos encontrado uma armadilha Hassan tem uma armadilha Eles são americais 0-7, isso é o Gold Eagle Na verdade, repetir o último Eu vou dizer novamente Hassan tem uma armadilha americana Ok, acolhe o quarto Vamos lá, todos fora Agora Vamos lá, vamos lá 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 Tens que eliminar estes gays aqui Vamos lá 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 Foda-se, quem é que me acertou o meu? Quem foi o gajo que me acertou? Ah já vi, pronto, os gajos ali Foda-se Foda-se Bem feito, amigo Onde está ele? Onde está ele? O IQ está indo para o pão de patrulha. Capitão, eu tenho uma arma Se quiseres Este é um silenciador Esta arma Se quiseres, este é um problema Seja um bravo, dê-me um sinal Estamos no caminho para a barra Bury em Alcatel, ela na sea Vá lá, se puder Nós não temos muito tempo, John Olha! 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 Não pode ser assim Richa não pode ser assim Estás muito bruto Eu sou muito anteciente Ok, já tens três facas Vá lá como puder Nós não temos muito tempo, John Você não vai ter muito tempo Calma, calma, calma Um gajo quando vai debaixo da água Ahn Um gajo quando vai debaixo da água Ahn Deve ter que ir para a barra Um gajo Não tenho tempo de tempo John Não tem que ser com faca Só tem que ser com faca Mas como é que eu apanhei mais facas e agora não consigo apanhar Estou a falhar muito Não tem que ser com facas Como é que eu apanhei as facas não? Não estou a precisar. Há pouco consegui apanhar facas Não Um gajo tinha que matar estes gajos Tu arrancas com sete facas Estão a perceber? Estou a ver aqui um bocado Estou a ver aqui no checkpoint mas agora não estou a perceber como é que apanhei as facas Esse aqui é esse meu Estou a ver aqui Não tenho facas Ah mas cena estúpida É que agora não consigo apanhar as facas Estou f*** Eu sei que estou a f*** Isso é uma desgraça Estou a ficar sem balas também não é? O que é impressionante O problema é que eu estraguei o save deste jogo O problema é que eu estraguei o save deste jogo Vamos chegar por aqui Eu estraguei o save do jogo Estes gajos tem que ser mortos com facas Não sei que há pouco Estou aqui não tenho facas mas eu lixei este save Eu lixei este save Eu lixei este save É sério que lixei este Listei este Listei este Listei este checkpoint Ok pessoal Vamos chegar por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabes que like e se inscrevam Tchau Tchau